Uma completa desordem. E esvaziado em relação a protestos anteriores, assim foi o último ato do 7 de setembro organizado pelo pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No carro de som, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez ataques grosseiros ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vestindo camisa com o símbolo da rede social X com inscrição que dizia Liberdade de Expressão, o filho do ex-presidente, chamou Moraes de psicopata. Qualificou ele um psicopata como alguém capaz de torturar inocentes, jogando-os na cadeia por seis meses. Ele fala dos patriotas acusados pelos atos golpistas e como também usado em larga escala durante o ato, Eduardo alçou Elon Musk a guerreiro na batalha pela liberdade de expressão no Brasil. Confira neste vídeo em detalhes o contraste entre os dois atos do 7 de setembro organizados por bolsonaristas, enfurecidos com suposições de censura no Brasil. E o desfile em Brasília do presidente Lula, que terminou entre costelas e piadas em Urrasco, com a presença de Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo. No outro núcleo da intriga bolsonarista, o influenciador e candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, irritou Bolsonaro durante os atos do 7 de setembro. Marçal só chegou na dispersão da manifestação e depois afirmou ter sido impedido de discursar no carro de som. Silas Malafaia desmentiu. O acusa de ter se acovardado de estar próximo em meio a ofensas contra Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, o chamou indiretamente de traidor da pátria. No dia seguinte, o ex-mandatário postou vídeo nas redes que chama Marçal de traidor. Também esteve presente na manifestação o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Com microfone em mãos, fez um apelos por anistia aos condenados, pelos atos golpistas e criticou a decisão de Moraes de bloquear o acesso à Rede X no Brasil. O desfile de 7 de setembro organizado pelo presidente Lula este ano, em Brasília, trouxe mudanças significativas em comparação às tradições celebrativas da data, sobretudo aos aqueles organizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na presença de antagonistas notórios do ex-mandatário, como o ministro Alexandre de Moraes, Lula adotou um tom mais diversificado, com enfoque na União Nacional e a apresentação de iniciativas governamentais, como o Mais Médicos. Elementos tradicionais, como as marchas militares e a exibição de veículos das Forças Armadas, dividiram espaço com homenagens a atletas olímpicos e referências ao SUS, por exemplo. Além de Moraes, estiveram presentes os ministros Cristiano Zanin, o presidente da corte Luiz Roberto Barroso e outros magistrados. Ao final do último 7 de setembro, o presidente Lula deu seu churrasco pós-desfile. Depois do evento em Brasília, com a presença de ministros e da cúpula do STF, incluindo Alexandre de Moraes, alvo preferido dos bolsonaristas, o desfile terminou entre costelas e piadas de Lula e seus convidados com as manifestações que ocorriam simultaneamente na Avenida Paulista. A apuração é do jornal Estado de São Paulo. Aparentemente relaxado, Alexandre de Moraes parecia mais preocupado com o feijão tropeiro do que com os gritos de Fora Xandão! Já na Paulista, Jair Bolsonaro, com camisa da Rede X e rodeado por seguidores cada vez mais minguantes, bradava contra Moraes e clamava pela liberdade de expressão. Durante a primeira visita de Lula à Goiânia em seu terceiro mandato, apoiadores de Bolsonaro causaram tumulto e foram retirados por seguranças. Um grupo de cerca de cinco pessoas iniciou gritos de apoio a Bolsonaro, que foram abafados por manifestantes pró-Lula. Após serem identificados, o grupo foi expulso, alegando exercer liberdade de expressão. No fim do evento, outro bolsonarista chamou Lula de ladrão e foi retirado à força, levando chutes e sendo alvo de garrafas de água. Uma análise da CBN mostrou que metade do plano de governo de Pablo Marçal, do PRTB, para a Prefeitura de São Paulo é uma cópia do documento de campanha do ex-candidato a prefeito da capital, Felipe Sabará, em 2020. Sabará, que hoje coordena a campanha de Marçal, teve sua candidatura rejeitada na eleição passada. Segundo a análise, mais de 2.215 palavras foram copiadas diretamente, o que representa 26% do plano. Além disso, houve a inclusão de algumas alterações sutis e parafraseadas, mas boa parte do conteúdo permanece igual. Entre as poucas novidades, Marçal propõe a construção do prédio mais alto do mundo, com um quilômetro de altura e a implantação de um teleférico como solução de mobilidade urbana. Agora, fique com o corte da fala do ex-presidente Lula, horas antes de o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ser exonerado do cargo após virem à tona denúncias de assédio contra ele na semana passada. O motivo de uma foto da Janja com a INL é a demonstração e ver que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro, advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às duas e meia. O que eu posso antecipar para você, de mim, é o seguinte, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter o bom senso aqui, que é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, inclusive, dos direitos humanos com alguém que esteja sendo acusado de assédio. No mínimo, né, presidente, poderia ser decidido hoje à tarde. Primeiro, eu vou conversar com meus três ministros, vou conversar com mais duas mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Cívio quanto com a NL e vou tomar a decisão, porque é o seguinte, o governo precisa de tranquilidade. O país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo, só de mercados novos para os produtos brasileiros foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia com o respeito aos direitos humanos e sobretudo com o respeito aos subordinados. Coisas que a gente tem que ter consciência do que vai acontecer no Brasil. Em janeiro de 2023, eu fui em Hiroshima participar do encontro do G7. Ao chegar lá, eu encontrei com a diretora-geral do SMI e ela veio me dizer que a economia brasileira ia crescer só 0,8%, não sei das contas tal. Eu falei para ela, olha, eu queria lhe dizer que a senhora está 100% equivocada. A economia brasileira vai crescer mais e nós crescemos 4,3%. Agora, no começo do ano, outra vez, os sabidos, os especialistas desse país começaram a dizer que a economia crescer 0,8%, 0,8%. Como nós crescemos no segundo trimestre 1,4%, dá um crescimento de mais de 3,4% no ano, o que seria o segundo maior crescimento do mundo. Ou seja, não é que é um grande crescimento, é que diante da crise que o mundo atravessa é um bom crescimento. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza, sabe por que eu tinha certeza? Porque o dinheiro começou a circular. Eu vou dizer uma coisa de mil e esse de erro para vocês. Sabe, quando eu saí da Presidenta da República em 2011 e eu comecei a viajar ao mundo para fazer palestra, todo mundo que perguntava para mim, presidente Lula, qual foi o sucesso do seu governo? Eu dizia, o sucesso do meu governo se deve ao fato de que o pobre deixou de ser problema e passou a virar solução. e o sucesso do meu governo para ver O que é isso?